Norte Pumbas 2023 Origem, todos numa só vida Assim como outros instrumentos, as palminhas, que são dois pedaços de madeira, geralmente produzidos em Maracatiara, madeira nobre da região, não tem uma história definida, mas com certeza começou tudo bem lá atrás Dona Raimunda Almeida, nos seus 79 anos e há 58 anos batuqueira com palminhas do Boi Garantido, conta que tudo começou em 1965, na Baixa da Xanda, quando foi introduzido as palminhas na brincadeira de Boi Bumbá Com saudade das que já foram, mas apaixonada pelo Boi Garantido, onde se esbalda em realização, de tocar palminha no seu boi do coração, nos ensaios e principalmente nas noites do festival A minha diversão, o meu amor, a minha paixão é eu estar na cidade garantida, na cidade garantida, tocando esta palminha, olha Quando eu estou aqui, eu me sinto realizada de tudo Quando eu entro na arena, eu me sinto feliz e vou em busca da vitória do meu bolo Dona Lucelena Soares, 68 anos, faz parte da Marujada do Boi Caprichoso Há 18 anos, seu instrumento, palminha Ela conta da alegria e descontração em tocar palminha pelo seu boi Então, para mim é uma alegria eu estar aqui na Marujada, tocando a minha palminha, né? Então, eu posso falar o que? Que eu gosto, gosto muito do Caprichoso E eu não largo por nada a minha palminha aqui, ó, não largo por nada É meu amor, a palminha é meu amor Para mim é tudo essa palminha aqui A cada festival, esses batedores de palminha imprimem à vontade o desejo da vitória que não pode faltar E que é esta garra que ajuda o boi de cada um na arena Seja a vitória do vermelho ou do azul, eles estão lá, marcando o ritmo da festa Seu Raimundo Brandão, 60 anos, faz o diferencial Produzindo há mais de 40 anos as famosas palminhas Sempre eu faço as palminhas para o festival, né? Chegar para o do boi, fabrica, encomenda aí dos boi O pessoal aparece para encomendar, de fabrica É um instrumento de relação para relação, né? O pai passa para o filho Hoje eu me sinto feliz de poder participar da festa, né? Eu sinto honrar de fazer, né? Os brincantes local produzem suas próprias palminhas Já para os brincantes que vêm de outras cidades e estados E até de outros países Entra seu Raimundo, contratado pelos bois para confeccionar as palminhas E ele diz que se sente muito feliz Produzindo este instrumento tão simples Mas que dá o ritmo nas toadas dos bois A gente gosta de estar batendo a palminha Porque ela tem um som, né? Que dá o gosto dos bois Cada palitinense tem a sua vocação de fazer o festival, né? A minha é fazer palminha Meu boi tá zangado Balança esse povo de branco encarnado Balança essa ilha Meu boi tá zangado Norte Pumbas Dois mil e vinte e três Oferecimento Nova Era Tá no Nova Era, tá em casa Isamel Planos de Saúde Apoio Casa das Correias Cada dia mais perto de você E Plural Plus Comunicação corporativa na palma da mão Comunicação corporativa na palma da mão Comunicação corporativa na palma da mão Comunicação corporativa na palma da mão